Vamos passar o som pra botar furando, fechar o som aqui, é uma banda, vai ligona, chama Vai massinho, bota furando no piseiro Ixi, aí que impressinho, você é massinho papai, só passando o som, só passando o som Puxa papai O negócio tá afiado Vai queimar o teclado, vai Isso, o inga é esse papai Puxa, vai É uma banda, é É não, viu, é seu teclado Mau, pau Chama do piseiro, vai Desliga teu somzinho que eu vou ligar meu paredão Desliga teu somzinho que eu vou ligar meu paredão Desliga teu somzinho que eu vou ligar meu paredão Essa vai batendo paredão, papai Paredão WS Paredinha Click Design História aí, papai Caminhão MD Mortuz Eu desci, ela é novinha, mas é experiente Na arte do prazer, ela vai enlouquecer você Na arte do prazer, ela vai enlouquecer você Da Zé Calcada se mordendo, porque ela é poderosa Quando chega, tira a onda, quando chega, ela incomoda Da Zé Calcada se mordendo, porque ela é poderosa Quando chega, tira a onda, quando chega, ela incomoda Chama o fim Vai, vai novinha Mostra o teu poder Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer Bota a bunda pra subir Machuca Vai, vai novinha Mostra o teu poder Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer Tudo é pra descer, meu patrão bateu o céu, tudo para seu celular, já me ouvi Isso é massinho papai, isso é massinho papai E ela é novinha, mas é experiente, na arte do prazer ela vai enlouquecer você Na arte do prazer ela vai enlouquecer você A Zé Calcada se modendo, porque ela é poderosa Quando chega a tirar onda, quando chega ela incomoda A Zé Calcada se modendo, porque ela é poderosa Quando chega a tirar onda, quando chega ela incomoda Machuca Vai novinha, mostra o teu poder Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer Vai novinha, mostra o teu poder Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer Bunda pra subir, bunda pra descer Bunda pra subir, bunda pra descer Chama na pressão, chama na pressão Bora o parceiro gordo do paredão É Cajinho do Gordo, chorou papai É som de paredão Olha isso, ouvintes, essa é nossa papai Pro do CD de Jurema Norte, tem que respeitar Mais uma nossa aí papai Essa vai tocar na montana roubadora Paredão do Zé Mó, chama meu filho Papo do paredão, arregaça papai Olha, se liga no solinho, preste atenção Vai, pega o controle e dá o gás no paredão Se liga no solinho, preste atenção Pega o controle e aumenta o paredão As menina dança, as novinha dança A sensação que toca, a bunda dela balança As menina dança, as novinha dança A sensação que toca, o bumbum dela balança Machuca, vai, vai balançando a raba E vai balançando a raba Dando bundada no paredão sua safada E vai balançando a raba Dando bundada no paredão sua safada E vai balançando a raba Dando bundada no paredão sua safada Meu parceiro, o bumbum do gol, estourou Equipe, os ovos de gravata Chama na pressão, chama no piseiro Você é macio papai Vai, se liga no solinho, preste atenção Pega o controle, aumenta o paredão Se liga no solinho, preste atenção Pega o controle e dá o gás no paredão As menina dança, as novinha dança A sensação que toca, a bunda dela balança As menina dança, as novinha dança A sensação que toca, o bumbum dela balança Machuca, vai Vai balançando a raba Vai balançando a raba Dando bundada no paredão sua safada E vai balançando a raba E vai balançando a raba Dando bundada no paredão sua safada E vai balançando a raba E vai balançando a raba Dando bundada no paredão, sua safada E vai pela santa raba, e vai pela santa raba Dando bundada no paredão, sua safada Paredão estou, parceiro lá de Produções, é vem Regaça aí papai, LF Variedadinhos, básica Isso é parceiro papai, é som de paredão Chama, chama, chama na pressa É pra bater no paredão, chama meu filho Isso é macio papai, isso é macio papai Chama no piseu E me chamou no whatsapp, querendo se envolver Que ela tá doida pra quicar, bota a raba pra mexer Então me desnobem a posição que vai querer E me dá pra sensação que o bancadão vai te bater Chama, 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 chama Vai, é pressa o meu filho E me dá pra bater no paredão, chama no piseu E me chamou no WhatsApp, querendo se envolver Ela tá doida pra quicar, bota a raba pra mexer Então me diz a minha posição que vai querer E me dá pra sensação que o pancadão vai te bater Me bota de batida na pinhada Chama! Me bota de batida na pinhada Me bota de batida na pinhada É macio, papai! Pessoa de paredão, bora rapinha, gravações O gerador do sucesso Chama, papai! Procedente, Juremarati! Me bota de batida na pinhada, bumbum Me bota de batida na pinhada, bumbum Me bota de batida na pinhada, bumbum Puxando a pressão! Você é vacio papai É pra tocar no seu, no seu paredão Você é vacio papai, bota furando meu fim Paredão pegação, chama papai Que nada de namorar, putaria mais gostoso Fui pro baile da Colômbia em busca de um balde novo Que nada de namorar, putaria mais gostoso Fui pro baile da Colômbia em busca de um balde novo Juntei o balde, porra Separei de novo, tô partindo pro Mandela em busca de um balde novo Juntei o balde, porra Separei de novo, tô partindo pro Mandela em busca de um balde novo Juntou no Mandela de copo pro alto, tudo nada chegou, só me ganha, sapadona Chama no piseiro, chama na pressão Cê é macio papai, cê é macio papai Bora do duplei, tamo junto papai É essa meu filho, vai! Fiquei nadado e namorado, putaria é mais gostoso Fui pro baile da Colômbia em busca de um balde novo Fiquei nadado e namorado, putaria é mais gostoso Fui pro baile da Colômbia em busca de um balde novo Chutei o balde, porra! Separei de novo, tô partindo por Mandela em busca de um balde novo Chutei o balde, porra! Separei de novo, tô partindo por Mandela em busca de um balde novo Se eu tô no Mandela de gol, vou pro alto do nada Chegou só ligar, safadona, pau, pau, pau Toma safadona, pau, pau, pau Toma safadona, pau, pau, pau Olha aqui, toma safadona, pau, pau, pau Toma safadona, pau, 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 pau Toma safadona, papai, papai, toma safadona É pra tocar no seu, no seu paredão, rasga papai É uma banda, é no seu teclado, chama, vai É som de paredão, o parceiro Choke CD, estamos juntos, DJ Emanuel Repertório novo, chama na pressão, papai, se é vacio sensação Puxa! Ela é do tipo brogueirinha, só anda com as melhores patricinhas O pá de grife ela tem de mutirão, não sai da ficha que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Aí, calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar É assim ó O coroá da lancha Quer saber como ter a Fernanda Faz o que? Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama Eu disse o coroá da lancha Quer saber como ter a Fernanda É só fazer Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama Ela é do tipo brogueirinha, só anda com as melhores patricinhas O pá de grife ela tem de mutirão, não sai da ficha que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar É assim ó O coroá da lancha Quer saber como ter a Fernanda Quer saber como ter a Fernanda Faz o pix que ela ama E manda o pix que ela ama Eu disse o coroá da lancha Quer saber como ter a Fernanda E faz o pix que ela ama E manda o pix que ela ama Eu disse o coroá da lancha Quer saber como ter a Fernanda E faz o pix que ela ama, manda o pix que ela ama Olha que o coroada lancha, quer saber como tem a Fernanda E faz o pix que ela ama, manda o pix que ela ama É só jogar na conta, arrastar pra cima, com o dedinho chama Repetório que você respeita, se é macio papai Eu bateu o gordo no paredão, mercadinho do gordo, chorou papai Vai! Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê Eu disse deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê Eu vou jogar você na minha cama, tirar a sua roupa Chama de meu benzinho, te deixar louca Puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar a sua roupa Chama de meu benzinho, te deixar louca Puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê Cuida, cuida, bora, bora meu filho Isso é macinho papá, tem que respeitar É sonho e faridão, parceiro bateu o céu Tudo para o seu celular, o alemão Chama! Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê Vai lá que deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê Eu vou jogar você na minha cama, tirar a sua roupa Chama de meu benzinho, te deixar louca Puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar a sua roupa Chama de meu benzinho, te deixar louca Puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê Chama de meu benzinho, meu patrão Choke C10 DJ Emanuel, tamo junto papai Chama de Agui C10 Asga Para a rede de autorizações, chorou meu fim Ramon Derrugador Derruga aí papai Chama de Agui C10 Chama, chama, chama do piseiro do papai RL Gravações, tamo junto RL Gravações Jornal da Sini Vorando a Arrombadora viene a Madonna Paredão WC, paredão do Scooby-Doo Regaça papai, se é bacinho sensação Chama, novinha faz remontempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas, mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você, novinha faz remontempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas, mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu vou pegar você A Dani senta no carinho, só não pode se apaixonar Tô senta no mar, senta, só não pode se apaixonar A Dani senta no carinho, só não pode se apaixonar Tô senta no mar, senta, só não pode se apaixonar A Dani senta no carinho, só não pode se apaixonar Chama no piseiro, chama na pressão O alôzão pra galera massa que divulga meu som Tamo junto papai É uma banda Olha a fuleiragem, vai, vai, tome pisadinha, tome pisadinha Cauando divulgações, estrada terrorista Chama, vai Meu advogado, me tire dessa confusão A mulher me viu com outra e não vai ter perdão Meu advogado, me tire dessa confusão A mulher me viu com outra e não vai ter perdão Eu boto as coisas pra dentro, ela bota as coisas pra fora Pra ficar em casa e ela me mandou embora Mulher do que deixa disso que eu não tava com ninguém Se eu quisesse a fariga, eu tinha um arém Mulher do que deixa disso que eu não tava com ninguém Se eu quisesse a fariga, já tinha um arém Casado, se quem manda em mim é a mulher Casado em casa, solteiro no cabaré Casado em casa, solteiro no cabaré Casado, se quem manda em mim é a mulher Casado em casa, solteiro no cabaré Meu advogado, me tire dessa confusão A mulher me viu com outra e não vai ter perdão Meu advogado, me tire dessa confusão A mulher me viu com outra e não vai ter perdão Eu boto as coisas pra dentro, ela bota as coisas pra fora Pra ficar em casa e ela me mandou embora Eu boto as coisas pra dentro, ela bota as coisas pra fora Eu pra ficar em casa e ela me mandou embora Mulher, tu deixa disso que eu não tava com ninguém, só quisesse a pariga Já tinha um arém Mulher, tu deixa disso que eu não tava com ninguém, só quisesse a pariga Eu tinha um arém Casado, se quem manda em mim é a mulher Casado em casa, solteiro no cabaré Casado, se quem manda em mim é a mulher Casado em casa, solteiro no cabaré Casado, se quem manda em mim é a mulher Casado em casa, solteiro no cabaré Casado, se quem manda em mim é a mulher Casado em casa, solteiro no cabaré Regaça papai, vai Paredinha do lixo Bora banho do golfe, equipe resolve de gravata Chama no piso, chama na peça Paredinha, penela, picha hermosa Mais uma nossa aí pra tocar no paredão Chama! A minha mulher diz que ia me deixar Mano, escolheu ela a vida de gado E minha vida é divina vaquejada Tomando cana no meio da mulherada Foi uma tristeza pro meu coração Olha, deixei minha mulher Mas a vida de vaqueiro eu não deixo não Não deixo não, não deixo não Na vida de vaqueiro eu não deixo não Não deixo não, não deixo não Meu esporte é vaquejada e derruba a boi do chão Eu tô solteiro no meio da vaquejada Eu tô tomando cana, curtindo com a mulherada O paredão ligado agora é só desmantelar As vaqueirinha tudo doida, tudo dançando o piseiro Tô solteiro no meio da vaquejada Eu tô tomando cana, curtindo com a mulherada O paredão ligado agora é só desmantelar As vaqueirinha tudo doida, tudo dançando o piseiro A minha mulher diz que ia me deixar amando Escolheu ela a vida de gado E minha vida é viver na vaquejada Tomando cana no meio da mulherada Foi uma tristeza pro meu coração Olha, deixei minha mulher Mas a vida de vaqueiro eu não deixo não Não deixo não, não deixo não Minha vida de vaqueiro eu não deixo não Não deixo não, não deixo não Meu esporte é vaquejada e derruba a boi do chão Eu tô solteiro no meio da vaquejada Eu tô tomando cana, curtindo com a mulherada O paredão ligado agora é só desmantelar As vaqueirinha tudo doida, tudo dançando o piseiro Tô solteiro no meio da vaquejada Eu tô tomando cana, curtindo com a mulherada O paredão ligado agora é só desmantelar As vaqueirinha tudo doida, tudo dançando o piseiro Paredinha do lixo, estourou meu fim Bora ler salve, solta o motinho Isso é macio papai Dindo morto de Remijo, Paraíba Repertório que você respeita É só de paredão Dá o ganho aí meu minho, tamo junto papai Vai! Pra que terminou? Se tu não aguenta me ver solteiro Tu sabe que eu, quando tô sozinho Caiu no piseiro, chama! Me largou na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos, que chamou as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Vai! Aí foi só um story, um storyzinho Com o paredão ligado e as arrapadas de gim Foi só um story, um storyzinho Quando tu riu a novinha bateu saudade de mim Aí foi só um story, um storyzinho Com o paredão ligado e as arrapadas de gim Foi só um story, um storyzinho Quando tu riu a novinha bateu saudade de mim Hoje é fim da mídia Equipe caverna, tamo junto Ásia, baguá Bora, bico do Souza Pra que terminou? Se tu não aguenta me ver solteiro Cê sabe que eu, quando tô sozinho Caiu no piseiro, chama! Vai! Me largou na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos que chamou as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Vai! Aí foi só um story, um storyzinho Com o paredão ligado e as arrapadas de gim Foi só um story, um storyzinho Quando tu riu a novinha, chama! Aí foi só um story, um storyzinho Com o paredão ligado e as arrapadas de gim Foi só um story, um storyzinho Quando tu riu a novinha bateu saudade de mim Chama meu piseiro Chama na pressão Chama no piseiro do papai Ponto sete veículos Meu parceiro papu do paredão Arregaça papai A gente Já não tá mais junto Acabou Acabou de de tudo Mas não é Mas não é Porque eu já te esqueci E eu sinto saudade da sua cama Quando eu bebo da vontade Chama! Alô Meu ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô Alô Meu ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Dá aquela decidinha Por favor Dá aquela decidinha Por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela decidinha Por favor Dá aquela decidinha Por favor Do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia Chama do pizê, chama da pegada do papai R.L. Multimarcais, top açaí, regaça, bebê A gente, puxa papai, já não tá mais junto Acabou, acabou de de tudo Mas não é, e eu já te esqueci E eu sinto saudade da sua cama Quando eu bebo da vontade Chama, vai! Alô, meu ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Alô, meu ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Dá aquela descidinha, por favor Dá aquela descidinha, por favor Do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia Dá aquela descidinha, por favor Dá aquela descidinha, por favor Do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia Puxa meu fim Gordo do paredão Mercadinho do gordo Chorou meu fim Vai Matheus, vai Matheus, céu Chama na pressão Vai Isso é macio papai Faz uma pra tocar no paredão Sucesso Victor Meira Chorou meu fim Nega Até que eu goste de você És meu melhor esquema Nega Espera deixa eu te dizer Tenho um pequeno problema É que tô mal acostumado Encontrar mulher na vida Que pega e não se apega Eu não quero outra vida Chama Olha a figara A gente fica Mas a mora tá foda E logo agora Que meu beijo tá na moda Fica A gente fica Mas a mora tá foda E logo agora Que meu beijo tá na moda Fica A gente fica Mas a mora tá foda E logo agora Que meu beijo tá na moda E tá na moda E tá na moda E logo agora Que meu beijo tá na moda O som que toca no seu paredão, chama-se o papai Nega, até que eu gosto de você, és meu melhor esquema Nega, espera deixa eu te dizer, tenho um pequeno problema É que tô mal acostumado com a mulher na vida Me pega e não se apega, eu não quero outra vida Chama! Fica, a gente fica, mas a morada tá foda E logo agora que meu bicho tá na moda Tá na moda, tá na moda E tá na moda E logo agora que meu peixe tá na moda, tá na moda, tá na moda Você pode me ouvir, tenho tanto a dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome sou eu Meu coração ainda é teu E se o teu ainda não percebeu Chama Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vai! Você é bacia, você é a sensação Chama, chama Clique, design, comunicação, visual Tem que respeitar Você pode me ouvir, tenho tanto a dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Só me escuta e deixa eu terminar Chama, vá! Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se o teu ainda não percebeu Chama Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Chama, vai Bora meu patrão, Biel Marinho, tamo junto papai O tanto que eu corri atrás, o nosso amor, você deixou pra trás Tudo que eu fiz não valeu, eu fiz tudo e você não mereceu, não mereceu Vai, desejo que um dia você passe o mesmo e veja aquela mesma cena E vai saber o gosto de uma traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade E destruí a nossa relação Estou indo embora Ah, pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Ah, você foi incapaz Você foi incapaz Desejo que um dia você passe o mesmo E veja aquela mesma cena E vai saber o gosto de uma traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Estou indo embora Ah, pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Ah, você foi incapaz De me amar Nossa aliança joga fora Ah, você foi incapaz De me amar Você é macio papai Tem que resolver que é a sensação Chama Tiago em CD Estamos juntos papai Equipe caverna Bora Jefferson da mídia Como é bom papai Ah, agora chegou normal Vai Era isso aí, doido É funeragem, meu filho Cê é macio papai Cê é macio papai Vai, 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 vai Bota a fura Dança, 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 doida Que você vai se amarrar Chama a foguetinha Que ela vai te ensinar Dança, dança, dança doida Que você vai se amarrar Chama a foguetinha Que ela vai te ensinar Essa dança é muito fácil Veio de Maracascar Essa dança é muito fácil Veio de Maracascar Todo mundo vai mexendo Vai mexendo, se parar Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Mexendo Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Mexendo Bota furando, para dar bisele, toma, toma, quer de graça, vai meu filho É só de pareta, é fuleiragem, é fuleiragem Dança, 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 doida que você vai se amarrar Chama a foguetinha que ela vai te ensinar Dança, 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 doida que você vai se amarrar Chama a foguetinha que ela vai te ensinar Dança, dança é muito o passo, eu te mando a cascar Dança, dança é muito fácil, veio de manacascar Todo mundo vai mexer, ele vai mexer, se parar Eu me remexo muito, eu me remexo muito Eu me remexo muito, mexendo Agora vai Eu me remexo muito, eu me remexo muito Eu me remexo muito, mexendo Chama no piso Sai de um bem, sai de um bem Asga! Pega o pato, ai, 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 ai Chama no piso, chama na abração, vai, vai Toma no spray Lá em casa tem um pato, doidinho pra danar Só que ele é atentado, tô pensando em matar Lá em casa tem um pato, doidinho pra danar Só que ele é atentado, tô pensando em matar Mas só que ele é brava, tem demais O que fazer pra poder pegar Eu vou chamar todos meus amigos pra dar uma carreirinha E pega esse danado Pega o pato, pega o pato Lá em casa tem um pato, doidinho pra danar Só que ele é atentado, tô pensando em matar Lá em casa tem um pato, doidinho pra danar Só que ele é atentado, tô pensando em matar Mas só que ele é brava, tem demais O que fazer pra poder pegar Eu vou chamar todos meus amigos pra dar uma carreirinha E pega esse danado Pega o pato, pega o pato Pega o pato, toma, 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 que ele é grato Aja! Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, toma chope velado Dançar coladinho, forjado bem animado Pega o pato, pega o pato